Estou sendo o vento mais frio Na margem esquerda do rio Onde a saudade é só minha Quem me dera, quem me dera Que chegasse a primavera Mas que viesse sozinha Queimando as horas do dia Desperdiçando a alegria Inventei outra afeição Uma história por contar Que adormece meu olhar Numa ânsia de perdão Se a primavera viesse E em segredo uma licença Que te perdes na cidade Voltaria por canoa Cantar ao céu de Lisboa O fim da minha saudade Se a primavera viesse Se a primavera viesse E em segredo me dissesse Que te perdes na cidade Voltaria por canoa Cantar ao céu de Lisboa O fim da minha saudade Saudade O fim da minha saudade E em segredo me dissesse Que te perdes na cidade E em segredo me dissesse Que te perdes na cidade Que te perdes na cidade Legenda Adriana Zanotto